O Papa Francisco saudou esta segunda-feira os 35 novos recrutas da Guarda Suíça que prestaram juramento no dia que evoca a morte de 147 soldados helvéticos em defesa do Papa Clemente VII em 1527, durante o saque de Roma. Devido ao mau tempo, o juramento decorreu na Sala Paulo VI perante o arcebispo Giovanni Angelo Beccio, da Secretaria do Estado do Vaticano, em representação do Papa. A Guarda Suíça Pontifícia, afundada pelo Papa Júlio II em 1506, é uma companhia de voluntários recrutados em todas as partes da Confederação Helvética, organizados militarmente para a segurança do Papa e da sua residência.